Se bater no protótipo ou no cone, daí é prova, tá? Beleza, José? Oi? Deu bom até, mas mereceu cobrir mais a faixa, tá? O pneu de trás. Só deixar passar um pouquinho mais em cima. Vamos fazer mais um pra ficar filé? Pra acertar, né? Vai lá, a pricha dessa aí agora. Vamos lá, mais uma, galera, só pra conferência. Então o segredo ali nessa hora aí de colocar o carro na vaga é deixar passar um pouquinho mais, tá? Que nem ali, a hora de... Agora ele vai vir escondendo, aqui é baliza de dois pontos, né? Ele vai vir escondendo o carrinho lá no retrovisor central, ó. No cantinho esquerdo do vidro traseiro, ó. A hora que esse carrinho de trás sumir, deixa passar uns dois dedinhos lá, ó. Nessa hora já vem olhando pro retrovisor da direita, ó. Se o carro não subir, ó, na faixa, ó, volante pra direita, que ele vem pra faixa, ó. Ó, o José não tá fazendo volante pra direita, ó. Ô, José. E aquela jogadinha de volante pra direita que a gente faz, que você tá esquecendo aí? Ó, pneusão fora da faixa, ó. Vamos corrigir aqui dentro. Vamos corrigir aqui dentro. Alinha volante aí. Puxa o carro pra frente aí, o máximo que der. Vai lá na frentão. Aê. Então, vai lá pra frente. O máximo que der, galera, volante tudo pra direita. A ré ali escapou. Tem que perceber a ré escapada aí, galera, hein. Se não perceber, você fica lá com o gato arranhado no câmbio. Agora vem de ré, o volante todo pra direita, ó. Deixa o pneu de trás subir na faixa, ó. Inverte o volante todo pra esquerda. Seta pra direita. E seta ligada, ó. Agora subiu. Né? Aqui ele poderia ter vindo um pouquinho mais, mas beleza. Já vai puxar pra frente e vai ficar ok. Aí. Perfeito. A gente pode tocar na guia, né? Certo. Pode tirar. Agora é a hora de tirar o carro, ó. Vamos tirar o carro da vaga. Seta à esquerda. Volante pra direita. Abrindo a frente. Volante à esquerda pra saída. Observa a coluna da porta lá. O retrovisor passou a lanterna lá do carrinho. Vai girando o volante pra direita, ó. Seta ligada, tá, galera? Ali a seta desarmou e não ligou de novo. Examinador rigoroso já perde três pontinhos aí, tá? Então fica de registro aí essas balizas do José aí como simulado na última aula, tá? Aprendendo com os erros aí. Vamos pro teste de rua, tá, José? Hoje não teve moleza, não teve treino, né? Não. Hoje foi primeiro. Por isso que acontece, né? Erros aí, mas... Tá certo. Sabe fazer, né? Só faltou corrigir aí aquela entradinha ali. A hora que você vem entrando aqui, você tem que ficar olhando aqui, ó. Viu que o carro não vai subir na faixa, já faz o volante pra direita. Que daí ele vai pra faixa. Beleza? Galera, essa baliza aqui. Vamos deixar o José fazer. Não falei nada aqui. Tô gravando, né? Mas... Vamos conferir aqui. Os primeiros que a gente fez ali, eu não... Não dei chance pra ele treinar, né? Como é simulado. Vamos ver essa aqui, ó. Olha o ângulo que eu tô vendo o carro, ele já vai ficar fora. Tem que passar mais. Ele não tá passando o suficiente, ó. O carro vindo fora da faixa. Tem que perceber, ó. Agora ele se ligou e... Jogou pra cima. Isso que ele tinha que ter feito lá no... Só que tinha que vir mais pra trás, ó. Vai ir pra frente, o pneu vai sair de cima da faixa. Tem que aproveitar mais o espaço, ó. Ó, o pneu já saiu de cima da faixa. Tem que manobrar até que colocar o carro em cima da faixa. Quando acontecer isso, vai o máximo que der pra frente. Volante tudo pra direita e vem, ó. Ele é em cima da faixa, volante tudo pra esquerda. Ô, José! Aproveita mais o espaço. Vem mais pra trás um pouquinho. Vem de ré até o meio para-choque lá. Opa! Não entrou a ré. Escapou. Aí, ó. Agora vai ficar bom. Fechou. Só alinhar e franzar. Aí, pra tirar. Ó o seta. O seta tem que ir armado até o final. Vai desarmar. Armou de novo. Agora, beleza. Arma de novo, ó. Desarmou a maior vez. Tem que passar a linha de finalização com a setinha ligada. Agora devolve aqui atrás, ó. Melhorou, né? Melhorou. Então, por isso que é bom treinar, treinar, né? Vai lá de novo. Galera, então, vocês viram aí. Ontem estava acertando todas. Hoje já começou a dar errado. Então, quer dizer, não é todo dia que você vai fazer tudo certo. Tem dia que se fizer alguma coisinha diferente, já vai dar errado. E o negócio é treinar. Então, por isso que é importante fazer aulas antes do exame, tá, pessoal? Porque vai ficar alguns dias parado ali. E... Daí você nem treinou, não aqueceu pro exame. E daí chega lá no exame e já é valendo, né? Então, vem pra aula, faz. Ó o pneu ficando fora de novo, ó. Não percebeu, não jogou pra cima, ó. Vai ter que corrigir dentro da vaga ou tirar e entrar de novo, ó. Olha, vai fazer a manobra de correção. Vai pra frente. Joga o máximo que der pra frente. Coloca o volante todo para a direita agora. Seta ligada. E vem, ó. A hora que o pneu de trás subir em cima da faixa, ó. Virou tudo pra esquerda. Tudo. Anda um pouco. Parou. E joga o volante de novo. Todo para a direita e encaixa a frente, ó. Agora, ok, ó. Certo? Pode tirar. Na hora de tirar, ó. Seta esquerda. O volante pra direita. Vem abrindo a frente, ó. Aí a hora que enxergar o meio para-choque do carrinho da frente, você para. Vai sobrar essa distância, mais ou menos, ó. Ali vai saindo. Não esquece da seta, hein. Seta, seta, seta até o final. Aí. Aí. Agora devolve aqui atrás, ó. Então, pessoal. É importante na hora que você sair da vaga, deixar bem alinhado o carro. Por quê? Você vai fazer uma ré alinhada, ó. Se você deixar o carro torto, você vai sofrer para fazer essa ré. Né, ó. Aqui ele só deixou retão e veio reto, ó. Tá demorando pra perceber, hein. Seu erro tá aqui, ó. Deixa passar um pouquinho mais aqui, ó. Em cima. O retrovisor de cima. Deixa mais vir mais. É, deixa o carro esconder mais. Deixa ele vir mais. É que eu tô fazendo dois dedos. É, então passa mais. Tá marcando a maçaneta aqui certinha, lá? É, então... Mas no meio do caminho já dá pra você ver que ele ia ficar fora. Não, é só jogar o volante pra direita no meio do caminho. Senão você vai ter que pagar... Pagar não, é acertar lá dentro, igual você fez. Mas o importante é que você tá sabendo acertar, tá? Não tem... Tá, é. Por mais que dê errado, você tá se virando. É, de primeiro é melhor, né? Vamos lá, mais uma? Melhor das três, hein. Vamos ver. Tá gravando ali. É, a pressão vai ajudar. É bom. É bom o treino. Aí quando vai gravando, né, a galera sente a pressão, né? Porque daí quer fazer tudo certinho e às vezes acaba não dando certo, né, galera? Mas faz parte aí, ó. Errar é... Dirigir é arte, errar faz parte. Dirigir é arte, errar faz parte. Principalmente pra quem tá aprendendo, tá? Então vamos lá. Aprendendo com os erros. Olha essa aí, ó. Melhor das três, ó. Essa subiu e encaixou de primeira, ó. Entendeu, galera? Tem que treinar. É lógico que se no dia do exame entrar assim de primeira, maravilha, né? Certinho, hein? Pode tirar. Essa foi boa, ó. Volante pra direita. E agora vem abrindo a frente, ó. Aí parou. Volante todo pra esquerda. Seta esquerda. E se liga na seta, ó. Vamos ver. Vai manobrando. Ele vai manobrando a seta, desarma. Desarmou de novo. E esqueceu de armar, ó. Armou. Beleza. Ligou, beleza. Finalizou certinho com a seta agora, ó. Carro bem alinhado. Marcha ré alinhada, ó. Se o carro estiver bem alinhado, galera, volante reto e bem reto, alinhado, ó. E aí, agora sim, hein? É, agora que eu deixei mais uns quatro, dentro dos dois, aí. Deixa eu passar uns quatro? Show de bola. Mais uma? É, agora vai. É, agora vai. Vamos lá, hein? Vamos mais uma, galera. Melhor das quatro agora, hein? Ó, a seta, não esquecer, né? Ó, vai aproximando com a seta. Essa seta desarmar a arma de novo. Hora chave. Essa é a hora chave, hein? Vem andando e olhando o retrovisor central. Hora que esconder aqui. Pra quem usa a baliza de três pontos, só olha no retrovisor da esquerda. A hora que enxergar essa lanterninha aqui, para o carro, alinha e vem reto. Até o retrovisor lá passar a lanterna e joga tudo pra esquerda. O carro vai encaixar também, tá? Baliza de três pontos que a gente estava fazendo na rua ontem. Fiz com o José mesmo. Agora estamos aqui na baliza de dois pontos, né? Eu passo mais a de dois pontos aqui. Certinho. Pode tirar. Dois pontos é que são dois pontos de referência, né, galera? Vai entrar... Mais prático, né? O três pontos, você vai ter que cuidar de três pontos. Por isso que isso é uma baliza de dois pontos e de três pontos. Vamos ver a saída com seta. Seta, seta, seta. Seta, ok. Alinhou o carro lá, devolveu aqui atrás. Então, ó. O José, ele sabe se virar bem, galera. Então, é disso aí que a gente precisa lá no exame, tá? Saber se virar. Por mais que dê errado, você tem que saber se virar. Corrigir, arrumar o carro. Show de bola, José. Agora foi. Tá gravado o melhor das quatro aqui. Depois você vai conferir lá, beleza? Só fazer uma boa dessa ou se virar lá no dia, que você já sabe se virar. E passar de boa, beleza? Valeu. Tamo junto.